Então, vamos receber com grande alegria o professor Vladimir Safatle. Vladimir, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, bom dia, Mauro, bom dia, Rebeca. Bom dia, Safatle. Seja bem-vindo aqui com a gente, viu? Uma honra te receber. Que bom te ouvir. Acabou sendo uma convergência boa, positiva. Queria ouvir sua reflexão sobre os ecos dessa quinta-feira, 8 de fevereiro, um mês depois da celebração do 8 de janeiro da vitória sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Olha, Mauro, eu começaria dizendo que há mais ou menos 5 anos, quase 6, desde 2018, vários analistas estavam alertando o fato de existir um golpe em marcha no Brasil, um grupo do qual também faço parte. E eu lembro muito bem que a gente foi ridicularizado várias e várias vezes durante esses anos, antes que a gente era catastrofista, a gente tinha algum complotismo, coisas dessa natureza. Pelo menos, eu espero que a partir de agora as pessoas comecem a levar a sério esse tipo de reflexão, entendeu? Porque eu acho que está claro agora, pelo menos agora a imprensa fala em golpe, sem maiores pudores, não se coloca a palavra entre aspas ou qualquer coisa desse tipo. De fato, a gente vê todo um processo organizado de tentativa de golpe que só não deu certo pela dificuldade que o Bolsonaro teve em conseguir mobilizar setores das Forças Armadas. E a gente pode colocar também uma série de questões sobre de onde vieram essas dificuldades. Eu, inclusive, acrescentaria, entre várias questões, porque eu acredito que deve ser um processo multifatorial, entre várias questões, a falta de apoio internacional. A gente estava num momento meio único da história brasileira, que é um momento onde os Estados Unidos não tinham interesse em dar golpe no Brasil. Acho que foi a primeira vez na história, porque, caso isso acontecesse, isso ia fortalecer a oposição ao governo atual norte-americano, que era o Trump, porque a relação entre a extrema-direita brasileira e norte-americana é muito orgânica. Então, isso, eu acho que também foi um elemento importante para travar o processo. Agora, eu insistiria num dado. Isso mostra muito claramente a fragilidade da democracia brasileira, que tenha sido possível toda essa articulação, que ela tenha sido tentada, e que vários dos seus agentes ainda estejam em posições de comando, e vão continuar em posições de comando, mostra claramente o tipo de fragilidade na qual nós nos assentamos. É uma questão, antes de você entrar, Rebeca, interessante essa, Vladimir, que é, bom, primeiro, há uma ideia na política brasileira, inclusive de boa parte da esquerda, de que se a gente empurra a sujeira para debaixo do tapete, ela some, né? Então, eu lembro de 2015, 2016, depois teve uma frase que virou, inclusive, lema de campanha de rua para defender Dilma, que era o não vai ter golpe. Mas quando a gente conversava com os dirigentes do governo Dilma e com boa parte das lideranças do PT, e ia falar sobre a ameaça de golpe, sobre os riscos que escorriam, eles respondiam ao não vai ter golpe, não como um lema, mas como uma segurança, uma análise calcada em dados da realidade que só eles tinham. Não, não vai ter golpe, não tem chance de ter golpe. Então, essa dinâmica do auto-engano, que a esquerda brasileira, não só a direita, os liberais, mas a esquerda brasileira cultiva. Não, mas é um elemento constituinte da história brasileira. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, todos fizeram o mesmo tipo de coisa. Quando houve tentativas de golpe, sempre foi imediatamente proposto alguma forma de anistia. E o Brasil pagou caríssimo por essas anistias, caríssimo. E vai pagar caro se, de fato, a gente continuar esse tipo de processo agora. Volto a insistir, um golpe dessa natureza não é feito por três, quatro bêbados no interior do Palácio do Planalto. É algo organicamente desenvolvido e articulado com instituições, com grupos econômicos, com setores do empresariado, com setores do mundo financeiro. Ninguém faz isso assim, dessa maneira. Com certos apoios internacionais também, que seria importante a gente saber quais são. Agora, eu insistiria nesse aspecto para dizer que esta dinâmica tem que ser desmontada. Então, é essa dinâmica que tem que ser desmontada. A gente sabe que golpes não são dados dentro de quartos isolados. Golpes são dados com articulação civil e militar. A gente viu isso no Brasil. E um problema brasileiro clássico é que a dinâmica civil do golpe nunca é tocada. Ela é mais resiliente. O que é a dinâmica civil do golpe? São os empresários que apoiam o golpe. São os setores de associações, de partidos que apoiam o golpe. Esses setores da classe política que apoiam. Esses precisam, com certeza, serem punidos pelo fato de terem tentado destruir o que sobrou da democracia brasileira. O esboço que a gente tentou fazer. Não digo que foi um atentado contra a democracia, porque a democracia brasileira não existe, nunca existiu. Mas o esboço do que a gente fez, até isso, foi tentado ser apagado. Rebeca? Sapadli, queria te falar sobre a pesquisa da Quest. A Quest lançou uma pesquisa ontem avaliando a repercussão digital sobre a operação em curso. Foram 607 mil menções ao longo do dia, com alcance de 56 milhões de contas. E a gente divulgou aqui mais cedo o resultado dessa pesquisa que mostra que 58% dessas menções foram contra Bolsonaro, contra esses generais, mas 42% delas foram menções favoráveis. Eu gostaria de uma avaliação sua sobre esse comportamento social. Alguém falou aqui na nossa comunidade há um tempo atrás que as redes sociais são as novas ruas. Antigamente, o povo ia para a rua manifestar e hoje a gente vê esse movimento nas redes sociais, virtualmente. Como que você avalia? Porque 42% ainda é um número muito alto diante de tudo isso que a gente tem visto. Sim, você tem toda a razão. Eu diria... Eu não sou desses que acreditam que as ruas foram substituídas pelas redes sociais. Eu acho que, inclusive, isso é um problema nosso, é ter desertado as ruas. Sido que as ruas têm efetivamente uma força que lhes é própria. A força dos corpos em contato, a força da associação, da unificação entre os corpos que o processo de manifestação produz e que modifica radicalmente os sujeitos. Isso não acontece da mesma forma em redes sociais. É outro tipo de sensibilidade, outro tipo de aflição, outro tipo de relação ao discurso. Então, seria importante fazer essa distinção. Dito isso, eu acho que você tem toda a razão. De fato, 42% é o número de uma extrema e altíssima resiliência. Isso mostra, a meu ver, duas coisas. A primeira delas é a extrema-direita se consolidou como um núcleo ideológico no Brasil. Esse núcleo ideológico tem fortes raízes populares e interclasses. Não é só uma coisa de classe média ou de classe alta. Tem fortes raízes populares. Não existe 42%. Tudo bem que são números das redes sociais. Mas números das redes sociais, o Brasil hoje é um país hiperconectado. Você pode saber que tem vários estratos de classes populares dentro desse número. Por outro lado, isso mostra, entre outras coisas, que essa adesão não é uma adesão pontual. Ela não é uma adesão que é feita porque o governo Bolsonaro fez alguma coisa aqui ou outra coisa ali. Ela é uma adesão de longo prazo. Ela vai ficar aqui durante muito tempo. Por isso que eu insisti, é uma adesão ideológica. A gente tirou esse termo do nosso horizonte. Imagina se a gente tirava que a gente estava numa sociedade pós-ideológica. Isto não é verdade. Essa é a grande prova. Eu diria, o que para mim é problemático é que quem consolidou ideologicamente o seu grupo foi a extrema-direita, que tem projeto, tem força de mobilização e tem uma proposta de ruptura. que inclusive flerta com a ruptura institucional a mais golpista possível. Só que seria importante que a gente tivesse alguma coisa parecida no campo da esquerda. E a gente não tem. Enquanto você tem uma massa compacta de um lado, de outro, a gente tem uma nebulosa. A gente é, na verdade, uma espécie de nebulosa, sem, eu diria, uma clarificação ideológica precisa. O que nos une é o outro lado. O que nos une é o medo desses 42%. Isso é o que nos une. Então, aí tem um problema, me parece importante. Sim, grave. Grave. E aí fica essa conversa dos liberais, da busca da chamada terceira via sempre, que naufragou, não tem terceira via. E mesmo alguns segmentos da esquerda que fazem um lamento choroso em relação a polarização é muito ruim, a polarização é muito ruim. A polarização está aí. é um dado da realidade. Vou dizer, vou te falar uma coisa aqui meio iconoclástica, santa polarização. É em cima dela que a gente tem que trabalhar e tem que ir para cima e tem que fazer o combate. Então, Mauro, eu diria o seguinte, não existe mais centro, não é só no Brasil, não, não existe mais centro no mundo. Não tem nenhum lugar no mundo onde você encontra alguma coisa desse tipo. Pega o caso francês, que eu acho bem paradigmático. Alguém, como Macron, foi eleito para ser uma espécie de fiador do centro democrático. O que ele fez, na verdade, foi naturalizar, foi normalizar todo o discurso da extrema-direita, como se ele estivesse, de uma certa maneira, abrindo caminho para a consolidação da extrema-direita como grande força política no país dele. Ele foi alguém que, por exemplo, destruiu a democracia liberal no sentido mais clássico do termo. Quando você aprova uma reforma da Previdência por decreto-lei, que é o que foi feito, imagina, nem no Brasil a gente fez isso. Para aprovar a reforma da Previdência, você tem que negociar com o Congresso. Ele curtiu o circuitou o Congresso. Ele fez um decreto-lei. Quer dizer, isso mostrando que não tem nem mais Assembleia, nem mais Congresso. Isso é, na verdade, uma grande pantonima. O que mostra que a gente já está fora da democracia liberal. Quem matou a democracia liberal foram seus próprios defensores. É importante a gente entender isso de uma vez por todas. Não precisou de extremista, não precisou de populista para terminar a democracia liberal. Foram seus próprios defensores. Por outro lado, você tem razão também. É importante entender que a polarização é um dado de realidade. Esta é a característica da nossa época. E como dizia o Baudrillard, é melhor morrer pelos extremos do que morrer pelas extremidades. Isso significa mais ou menos o seguinte, quando você tem uma situação onde os polos começam a falar mais forte, se você não for para um dos polos, você vai ser atratorado, você vai ser destruído, você vai sumir completamente do horizonte político. E é isso que está acontecendo. A gente está vendo isso acontecer à nossa frente. É isso aí. Tá, tá. Não. O todo o tempo. Vladimir, a gente estava comentando aqui um pouco antes de você entrar sobre o tema... Ainda que brevemente, vou perguntar para o Vladimir sobre o tema do ressentimento. Começaram a vazar, apesar de ainda ser sob sigilo, mas começaram a sair nesta manhã os vídeos daquela reunião, que é a reunião que vai liquidar com o Bolsonaro, que comprova que ele estava à frente de toda a articulação do golpe de Estado. E tem uma fala dele muito reveladora e que eu gostaria de submeter à sua análise. Deixa eu mostrar aqui, curtinho. Como é que eu ganho uma eleição? Um fudido, um fudido como eu, um deputado baixo clero, escrotizado na Câmara. Como é que é possível? Um fudido como eu, um escrotizado, um deputado de baixo clero lá na Câmara. Escalhado, gozado. Uma porra de um deputado, uma porra de um deputado. 1513. Virei presidente. É muito interessante essa fala dele, não é não? Bem, pelo menos ele tem senso crítico, autocrítico. Sabe quem ele é. Mas você estava falando sobre a questão do ressentimento, é isso? Exato. Sobre essa coisa dele. Ele traz à tona, de maneira... Então, Mauro, desculpa. Por favor. Até bom você ter levantado essa questão. Eu tento trabalhar essa questão também nesse livro que você levantou agora, isso, algumas questões envolvidas e estou desenvolvendo, inclusive. Eu fiz um texto para a revista Piauí, alguns meses atrás, agora eu vi que teve uma réplica ao texto sobre essa questão do ressentimento e eu escrevi uma tréplica para dizer mais ou menos o seguinte, eu desconfio muito do uso de certos conceitos psicológicos para entender processos políticos. mesmo tendo trabalhado muito nesse campo, quer dizer, o meu trabalho foi, na verdade, para tentar mostrar também os limites desses usos. E eu tenho muita desconfiança em relação à maneira com que a gente usa a ideia de ressentimento. Por quê? Porque eu acho que o ressentimento é um conceito moral, ele vem da filosofia moral. E quando você importa um conceito de alguma área, você importa muito mais do que você imagina que você está importando. Você importa todo o seu sistema de avaliação. Qual que é a ideia fundamental do ressentimento? É que as pessoas que acabam, como a gente usa hoje, como a gente usa quando vai tentar analisar a extrema-direita. As pessoas que acabam aderindo à extrema-direita, elas estão lá porque elas estão sendo mobilizadas pelo ressentimento como o seu afeto central. E esse ressentimento diria respeito ao fato de que são pessoas que tinham algum tipo de privilégio e estão vendo esse privilégio ser perdido pelas novas configurações sociais, pelas políticas públicas da esquerda e pelas políticas de apoio a políticas de cotas e coisas dessa natureza. Então, seja, é um pouco a ideia de que o que a gente está falando é que esses 42% da população que a gente viu das redes sociais que apoiam o Bolsonaro são todos privilegiados que estão com medo de perder seus privilégios. Eu acho ruim, politicamente ruim, essa ideia. Ruim. por uma série de razões. Porque você junta, entre outras coisas, setores que, de fato, têm privilégios sociais muito explícitos e setores que estão em processo de precarização, que estão sentindo, na verdade, a ampliação da precarização social e que estão reagindo a essa ampliação da precarização social. Ou seja, não há nenhuma razão de tentar moralizar esse debate, mas de entender, afinal de contas, que o processo... As políticas que a gente faz são políticas que conseguem, de uma certa maneira, dar esperança para certos setores da população. E, sim, é importante. Elas são absolutamente importantes. Mas é tudo o que a gente tem para oferecer. A gente não tem para oferecer mais nada. É tudo. Então, uma série de setores que não se vêem contemplados, uma série de setores que estão sentindo o processo de precarização, estão sentindo o aumento da precarização, começam a reagir da maneira a mais radical possível. E, é claro, aí aparece o ressentimento. Porque o ressentimento tem a ver com o fato de que, ao invés de você mirar na estrutura que está te colocando em precariedade, você mira no outro que está do seu lado e que parece que está ocupando o espaço, que está ocupando o seu lugar, que está te tirando do lugar onde você está. É claro, isso é um jogo clássico, mas isso é um efeito. Não é a causa de nada. Isso é o efeito de um processo de desigualdade estrutural. É que a gente está em uma situação, se eu puder dar uma figura, que é mais ou menos a seguinte. Digamos que você tem um edifício mal construído. A sociedade é um edifício mal construído. Você tem alguns apartamentos, você tem uma cobertura enorme, monstruosa, para duas ou três pessoas, e um piado de gente fora, na rua. Então, o que acontece? Você tem duas possibilidades. Uma delas é você começar a discutir quem vai morar nos apartamentos. E falar, não, não, tem que ter esse, tem que ter aquele, tem que ter aquele e tal. A outra é você derrubar o edifício e falar, não, a gente vai construir um outro edifício. Um edifício um pouco melhor, entendeu? Então, não vai ter essa cobertura enorme, a gente vai fazer apartamentos mais ou menos do mesmo tamanho, vão aumentar o número de apartamentos, vão aumentar o número de pessoas que podem estar lá. Essa segunda hipótese saiu do horizonte da esquerda. Existe mais. Então, a gente fica sendo obrigada a ser síndico de edifício mal construído. E é claro que isso é politicamente ruim. E uma das maneiras que a gente tem de se defender disso é começar a olhar para o pessoal do outro lado, aos populares que estão lá defendendo a extrema direita, e falar, não, mas é tudo reação patológica. É tudo gente ressentida, é tudo gente que tem marcado pelo discurso do ódio, é tudo gente mobilizada pela opulsão de morte, coisas dessa natureza. Eu acho ruim uma saída analítica. Embora, concordo com você, gênero número e grau. O que acontece? Você pega figuras de lideranças que têm um ressentimento muito forte mesmo, para que ela consiga, de uma certa maneira, induzir esse afeto nas pessoas. Só que, mais uma vez, não dá para você trabalhar em cima disso. Isso é só um efeito, você tem que trabalhar na causa. Muito interessante isso que você fala. Eu lembro que lá em 2015 eu estava lá vivendo com a comunidade da favela de Paraisópolis, a Rebeca trabalhou lá também bastante tempo. Eu estava vinculado então à igreja, era o que se chama na igreja católica ministro da Eucaristia. E tinha um grupo enorme ali, uns 80, 90 pessoas, ministros e ministras da Eucaristia, da palavra. No caso, eu era ministro da palavra. Era a única pessoa de classe média. Era o único, tinha sido aceito lá. O resto eram todos moradoras e moradores da favela. Então, isso em 2015. E tinha uma coisa muito estranha que acontecia lá. Naquele universo de 80 pessoas, só tinha uma pessoa que defendia a Dilma. Eu! O resto queria ver a Dilma pelas costas, detestava a Dilma. Era um negócio assim, eu ficava chocado, entendeu? Essa coisa, dessa sensação de que não tinha resolvido. Foi para mim muito chocante que destruiu para mim toda aquela construção mental que a gente faz do PT como um grande favorecedor dos pobres e tal. Anos depois, só para encerrar a história, estou lá no metrô num dia de manifestação do Bolsonaro. Não nas manifestações lá de 2015, 2016. E olho aquilo lá e falo, mas é um universo de gente muito diferente do que a minha construção mental. o que tinha de negros pobres indo para a manifestação do Bolsonaro. Fiquei chocado naquela hora. Acho interessante isso aqui. Então, Mauro, esse é o problema. Se não tivesse esses setores da população, a gente não estaria aqui perdendo nosso tempo discutindo sobre o Bolsonaro, porque seria um fenômeno residual da política brasileira. Mas não é. É importante entender isso. Acho que você levantou uma questão muito interessante. Inclusive, nesse livro que eu trouxe para vocês, eu tento desenvolver um pouco isso. Por exemplo, a extrema-direita tem um discurso coerente. O discurso é ruim, mas é coerente. Que é mais ou menos o seguinte. Olha, agora é uma guerra de todos contra todos. Então, não tem mais, você não tem mais estado providência, não tem mais macroestrutura de proteção, não tem nada disso. Agora é cada um por si. Mas, se você trabalhar duro, se você empreender de verdade, você vai conseguir. Se você parar de ficar reclamando, você vai conseguir. Basta que não tenha ninguém atrapalhando você. Basta que não tenha gente colocada na sua frente. Basta que não tenha o Estado lá te cobrando uma olhada de coisa. Então, agora não tem essa história de solidariedade mais. Mas os melhores vão sobreviver. Essa é a lógica em geral. A lógica, é claro, é ruim, é falsa, mas ela é coerente. Ela tem uma coerência. Ainda mais num momento como o nosso, onde, por exemplo, o discurso do empreendedorismo foi usado pela gente também. A gente falava até pouco tempo de empreendedorismo periférico. Como se fosse alguma coisa a ser defendida. Sem lembrar que empreendedorismo não é uma forma só de organização econômica. Empreendedorismo é uma forma de violência social. É reduzir tudo aquilo que está à sua volta, a condição de capital a ser utilizado e investido. É pensar as relações sociais sobre a forma da concorrência, sobre a forma da competição. Então, o que acontece? Se a extrema-direita tem esse discurso, a boa questão é, bem, a esquerda tem qual discurso? Nosso discurso é qual? Da solidariedade? Mas a gente tirou do nosso horizonte a defesa intransigente, por exemplo, de criação de macroestruturas de proteção social. A gente tirou do nosso horizonte, não está no nosso debate. A solidariedade, mesmo, é quando você, entre outras coisas, não só tem uma rede de apoio, de cuidado, mas quando você está no seu horizonte de trabalho, você sabe que você não vai ser espoliado, você sabe que você não vai ser submetido, subjulgado, porque o horizonte de trabalho quem decide é você. Então, você tem um processo coletivo de decisão. O corpo social está lá, ou seja, você tem aquilo que classicamente a gente chamava da autogestão da classe trabalhadora. A gente sabe que esse é o elemento constitucional. Não tem solidariedade sem isso. No mundo do trabalho, você está sendo subjulgado, submetido, do resto, o resto fica todo comprometido. Isso nem existe mais como discussão que a esquerda faz. Ela está lá ajudando fábricas ocupadas a se desenvolver enquanto tais, que os trabalhadores possam ocupar suas fábricas e eles mesmos possam trabalhar e definir suas condições de trabalho. Não, isso nem passa mais na nossa cabeça em nenhum setor da esquerda que tenha densidade eleitoral. Então, isso mostra como a gente está sem discurso. eu queria assistir isso sem discurso. Então, esse é um elemento importante, no meu ver. Eu queria encerrar mais uma vez falando do livro. Era motivo original até de ter convidado o Vladimir, o alfabeto das ilusões. Já mostrei aqui da editora Ubu. Muito, muito interessante. O livro é diferente de outros livros que o Vladimir lançou. Eu queria que você falasse um segundinho sobre o livro e vou terminar exatamente nesse tema. Vou lá para no seu alfabeto. Vou pegar a letra P, política. E achei muito bonito esse final e muito eloquente. Tem tudo a ver com esse cenário do estatuto da esquerda no Brasil. Por fim, havia um último ato de minha campanha para deputado federal em 2022. Falar em um auditório universitário que levava o nome de meu ex-professor, Bento Prado Júnior. Em 68, ele era o chefe do departamento de filosofia da USP, na Rua Maria Antônia. um dos epicentros das revoltas contra a ditadura militar. Naquele ano, era ele o encarregado de pronunciar o discurso de saudação aos alunos e alunas recém-ingressos. Coisa que fez com as seguintes palavras. Bem-vindo ao departamento de filosofia. Aqui vocês aprenderão a metafísica de Bergson e a correr da polícia. Repetir aquela história em 2022 naquele espaço assim nomeado, com o nome do diretor, em pleno governo Bolsonaro tinha algo de aterrador. Fiquei com raiva porque as lágrimas apareceram em um momento totalmente inadequado e seria necessário um enorme esforço para escondê-las. Talvez por lembrar que continuamos no mesmo lugar, a correr da polícia e a falar de tempo como duração. Uma das nossas armas silenciosas contra o devir polícia do mundo. Eu perdi a eleição, mas digamos que encontrei algo, uma ressonância da qual eu preferia não falar, ao menos não de forma direta, por certo pudor e desconfiança das palavras. Ou talvez por acreditar, como dizia Nietzsche, que, aí a citação de Nietzsche, pensamentos que vêm com os pés de pomba dirigem um mundo. Achei lindo e queria então encerrar com essa citação e com uma palavra sua sobre o livro. Claro. Então, Mauro, obrigado pela citação. na verdade é um momento mesmo importante do livro. Eu tentei trazer o que significou, nesse caso, para mim, fazer uma campanha eleitoral. Quer dizer, eu que sou um professor não tenho organicamente vínculo com processos eleitorais. E foi a oportunidade de descobrir ou de entrar em contato com certos desejos de transformação que ainda estão em silêncio de uma certa forma. A gente ainda está tentando saber o que fazer com eles. É como se a gente estivesse depois de um dilúvio. O que a gente faz depois disso? E acho que tinha muito a ver, de fato, com a ideia do livro, porque a ideia do livro nasceu mais ou menos a seguinte coisa. Quase todos os debates que eu fazia parte, que eu participava, manifestações, comícios, essas coisas, sempre tinha uma pergunta mais ou menos padrão que era tudo bem, muito interessante tudo isso, mas então, o que fazer? E eu sempre ficava um pouco desacorçoado com a pergunta, porque achava um pouco estranho alguém que virasse para você e perguntasse o que ela devia fazer, como se não fosse o caso de falar, não, mas você sabe o que fazer. Só que depois eu fui entendendo que talvez fosse o caso de sustentar essa questão por mais tempo, sustentar o desnorteio por mais tempo, aceitar que a gente está numa era onde a gente tem um sistema de crises conexas muito fortes, crise ecológica, crise demográfica, crise política, crise social, crise econômica, crise psicológica, certo? E essas crises, elas exigem uma transformação profunda na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de constituir problemas, de procurar soluções, eu diria na nossa episteme, falar de uma maneira um pouco mais precisa. Então, nesse caso, eu achava que para isso acontecer era necessário você aprender a lidar com colisões durante um bom tempo. Era uma condição. Isso não era uma posição lilista, era uma estratégia. Era uma estratégia para a gente conseguir abrir outras formas de pensar. E daí nasceu um pouco esse livro, com essa estrutura, com essa ideia geral. Bom, Vladimir perdeu a eleição. É o terceiro suplente da bancada do PSOL. Agora eu sou o segundo. Exatamente. Agora o segundo, porque sua negocia já assumiu o ministério, a Lucilene assumiu. Então, ele é o segundo suplente nesse momento. A gente pode ter uma oportunidade muito interessante, que é se Boulos for eleito prefeito, dependendo da composição, tem um monte de C aí, mas tudo bem. A gente adora o CES também, adora conversar sobre CES na vida. E dependendo da composição do governo, a gente talvez tenha a oportunidade de ver Vladimir Safatio um ano no Congresso Nacional, como deputado federal em 2026. Para mim, que tive a oportunidade de acompanhar Florestan Fernandes na Câmara dos Deputados, seria realmente algo maravilhoso, excepcional, retomar a possibilidade de um intelectual de grande peso, intelectual, como a gente dizia no passado, intelectual orgânico, vinculado às lutas populares, mais profundamente imerso na academia e no compromisso com o rigor intelectual, andando ali pelo Corredor Verde e fazendo, pelo Salão Verde da Câmara e fazendo discursos ali para os seus pares e para o país. Então, oxalá, quem sabe... Tem muita coisa a ser feita mesmo, tem tudo a razão. Tem muito. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Rebeca. Obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau.